Pessoas! E aí, tudo em paz? Massa! Carlinhos Veiga com um tutorial diferente é justamente essa novidade que eu queria mostrar para vocês. Agora a gente tem uma câmarazinha de vídeo que vai permitir que eu mostre algumas coisas mais práticas, né? No sentido de ajudar um pouco mais com o instrumento, né? Algumas pessoas escreveram para mim falando Pô, Carlinhos, eu quero aprender a tocar teclado, tem como você me ajudar? Ah, eu estou começando no violão, tem como dar umas dicas? Pronto, agora vai ter porque com a imagem a gente consegue mostrar algumas coisas. Essa câmera legal que eu ando, ela anda junto, quer ver? Aqui, andei. Porra, não andou agora. Teve uma hora que ela andou e eu... Não. Olha, andou. Anda. 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 Andou. Anda. 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 Maluquice. Bom, repara, então como é que a primeira coisa que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, claro, eu ainda estou aprendendo também a mexer com equipamento, então vai ser uma coisa mais informal, mas nem por isso vai deixar de ter conteúdo para a gente, né? Então o que é que acontece? Hoje eu vou mostrar um pouco da maneira correta da gente estudar. Para a gente estudar corretamente tem duas coisas que não podem faltar no estudo da gente. Um metrônomo, o metrônomo, tá? O mais básico que ele seja e caderno pautado, ok? Nesse primeiro aqui, tutorial, a gente vai usar um pouquinho mais do metrônomo e eu vou mostrar, vou usar o violão aqui para mostrar um pouco do padrão do dedilhado para que a gente vai encontrar um dos possíveis padrões, né? Que a gente vai tocar a escala maior. Primeiramente uma oitava, tá? Primeiro a gente vai começar da sexta corda. Então a gente vai usar, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. A mão esquerda a gente tem no violão, esse é o dedo 1, esse é o dedo 2, esse é o dedo 3 e o mindinho é o dedo 4, ok? Então basicamente girei aqui, o que é que eu tenho? O dedo 2 para o primeiro grau, o dedo 4 para o segundo grau, mudei a corda, dedo 1 para o terceiro grau, dedo 2 para o quarto grau, dedo 4 para o quinto grau, mudei a corda, dedo 1 para o sexto grau, dedo 3 para o sétimo grau, dedo 4 para o oitavo grau, então eu tenho 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, uma escala maior aqui. Esses números que eu falei agora, claro, são o dedilhado, né? Então o que a gente tem aqui? Falando os graus agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Toquei agora aqui em sol maior. Sol maior qual é a armadura? Fá sustenido, não é isso? Um sustenido só que é o Fá sustenido. Aí você já pode chegar também no caderno e anotar, enfim, caderno é sempre bom. E o metrônomo eu vou mostrar agora. Deixa eu descer aqui para o sessenta. Sessenta é um bom número para a gente começar. Estamos aqui com o sessentinho. Olha o que acontece. Primeiro eu começo usando um toque aqui do metrônomo para cada som que eu quero. Quando o som já estiver bem limpo, aí você vai começar a aumentar um pouquinho o andamento. Mas como é que a gente consegue um som limpo? Vamos retratar isso aqui também. O violão é um instrumento temperado, ou seja, ele tem os trastes aqui. Não interessa para o som do violão se eu estou apertando aqui, a corda aqui, eu aperto do traste, ou se eu estou apertando longe do traste. O problema é que quando eu aperto longe do traste, eu preciso fazer mais força, senão ele vai trastejar. Tá vendo? Eu tenho que botar muita força. Se eu botar perto do traste, eu não preciso muita força. Então a dica é, quando você começar a estudar, já vá tocando perto do traste. Para você ganhar essa leveza aqui na mão, o que você precisa fazer? Começar praticando isso aqui. Um dedo em cada casa. Vai e volta. O metrônomo também é ótimo para isso aqui. Cadê o metrônomo? A câmera mexe, bicho. Muito bom. Certo? Então, ó. Ah, o som já está limpo aqui. Então vou aumentar um pouquinho o andamento. Estou no 70 aqui agora. Vamos lá. Ops. Certo? Claro, aqui a gente vai passo a passo aumentando o andamento e depois a gente já começa a colocar dois sons para um toque aqui do metrônomo. Depois quatro sons, quatro toques para um som ali do metrônomo. Que é o equivalente se a gente estiver trabalhando aqui com alguma coisa, sei lá, dois por quatro ou quatro por quatro, a gente ter a semicolcheia. Então, é isso. O metrônomo é importante para o metrônomo é importante para a gente saber o quão leve, o quão solta a nossa mão já está. Então, nada de querer enganar. Ah, já está bom aqui. E sentar não faz muito sentido isso. Você que tem que ser o seu juiz, digamos assim. Se já estiver bom, se estiver lhe satisfazendo o som, aumente um pouquinho o andamento e vá de novo. Trabalhe bastante lento. Certo? Não adianta. Você só vai conseguir tocar bem as coisas rápidas se você conseguir tocar bem as coisas lentas. Certo? Isso é uma regra. Não existe o cara que saiba tocar rápido e que não saiba tocar lento. Primeiro a gente aprende a tocar lento para depois a gente conseguir tocar o rápido. Ok? É isso. A gente está aprendendo aí. Eu estou aprendendo a usar o equipamento. Não sei se foi o melhor ângulo aqui para mostrar para vocês. Mas, como eu falei, é uma novidade e eu vou começar a me dedicar também para aprender e para cada vez mais melhorar. Só lembrando aqui o dedilhado. Dois, quatro, um, dois, quatro, um, três, quatro. E a volta. Quatro, três, um, quatro, dois, um, quatro, dois. Ok? Valeu. Obrigadíssimo. Até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar, hein, cara? Fui.